Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Essa é a famosa oração de São Francisco Que o padre Casimiro Irala gravou em 68 Com aquele mesmo conjunto que gravou, que cantava as músicas do Roberto Carlos O padre Casimiro Irala é jesuíta Ele é o vigário, o quadrutor da Diocese de Comunicação de São Paulo Eu queria que o senhor contasse primeiro qual é a sua missão na igreja Porque a gente sabe que o senhor está totalmente dedicado às artes Em lidar, em trazer as pessoas, em formar novas lideranças artísticas em todas as áreas da igreja Como é que isso funciona na prática, padre Irala? Bom, levar adiante a minha vocação natural Que foi a música desde criança E depois, somando a isso, todas as outras artes Eu estou no Vicariato da Comunicação Sou um soldado do Vicariato Que é uma diocese, digamos, ambiental Ou seja, ela não tem um lugar, mas ela é num ambiente E esse ambiente é da comunicação Eu o ajudo ali, aqui em São Paulo E em todo o Brasil eu trabalho com jovens artistas Os quais eu fui chamando através de um curso que eu dei com músicas E aos poucos eles foram ficando junto comigo Em diversos lugares do Brasil Em Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo mesmo Bauru, Varginha, Assunção, no Paraguai, também no meu país Meu papel, digamos, é um papel um pouquinho menos regional Menos de lugar Como seria um vigário numa paróquia É mais uma pessoa que trabalha num campo E esse campo é precisamente tratar de acolher o artista dentro da igreja O senhor é filho de músicos E foi um dos primeiros padres a introduzir o violão na liturgia Como é que isso era na época? Era muito complicado? As pessoas nunca tocavam violão? Como é que o senhor conseguiu levar o violão para a liturgia? Bom, minha mãe chamava o violão de instrumento do diabo Por quê? Por aí que dá para ver a dificuldade Porque lá no Paraguai, quem tocava violão e tal Levava serenata, tomava espinga e tal, essas coisas Então era o caminho para a gente se descaminhar Na verdade, depois eu fui ser padre, fui estudar para ser padre E também dentro da própria congregação havia, assim, bastante dificuldade Eu tive um violão para mim, sete anos depois de entrar no seminário Mas, enfim, eu, sem saber, acabei sendo dos primeiros Quando o Vaticano II veio, abriu para a língua do próprio lugar E também as liturgias se fazerem mais autóctones, mais do próprio lugar Então, essa necessidade foi grande E eu entrei, assim, indireto Eu fiz esse primeiro disco, por exemplo, com essa oração de São Francisco Sem saber que estava sendo um dos primeiros E talvez o primeiro Mas no começo foi difícil Foi luta, era criticado por todos os lados Era deixado de lado Mas, aos poucos, foi entrando Que papel tem a igreja enquanto apoiadora desses movimentos artísticos dentro da igreja, padre Jala? Bom, a igreja sempre foi... Eu comparo a igreja com a catedral medieval Aliás, a catedral medieval é uma das grandes obras da igreja E lá na catedral você pode encontrar a pintura Você pode encontrar a oratória Nas palavras do padre Você pode encontrar a escultura A própria arquitetura que está lá, com a catedral Depois, em frente à catedral No lugar chamado Profanum Ou seja, diante do templo Profanum é templo Profanum é diante do templo Nasceu o teatro Nasceu com o teatro, a dança, essas coisas Agora, passou um certo tempo Todas as artes, como se fossem filhos mesmos, saíram Saíram, foram deixando Deixando a mãe Sozinha E despovoando, digamos A igreja, não só deles mesmos artistas Como das artes Só que a igreja mãe das artes Ela se sente um pouco desolada Sem as próprias... Por quê? Por que ela é mãe das artes? Porque nós somos filhos Dela, da igreja Mas também somos filhos de um pai E esse pai, nós dizemos assim Creio em Deus, pai criador Agora, se meu pai é criador Eu vou ser o quê? Um criador também Ajudar nessa criatividade A criatividade é uma coisa Elementar do cristão Então não pode não ser criativo Entende? Porque é uma coisa própria Na medida em que o pai me influencia Eu devo ser criador Assim como meu pai da terra Me ensinou o violão Meu pai do céu Ele me faz criativo E aqui no Brasil Em que momentos Ou em quais momentos O senhor acha que a igreja Esteve próxima Das artes Dos jovens Da música? Eu acho que Houve assim Um grande encantamento No qual eu entrei também Com o gregoriano Que era Não só A música própria da igreja Mas também Com o latim Na liturgia O gregoriano Tinha mais de mil anos De uso E além do mais Os maiores compositores Do mundo Fizeram músicas Para a missa em latim Por exemplo Beethoven Tem uma missa É maior Extraordinária A missa em Dom menor De Mozart É inacreditável O requiem de Mozart É lindíssimo A missa em som maior De Schubert É uma coisa encantadora Quer dizer Então quando eu comecei A estudar no seminário Eu ouvia tudo aquilo Eu cantava gregoriano E dizia Meu Deus do céu Nós vamos largar tudo isso E eu acho que O que aconteceu também Com os padres Com os bispos Tudo isso Foi aquela Sabe Aquela agonia De largar aquelas coisas Tão bonitas Tão maravilhosas E muita gente ainda De idade Está dizendo Olha Que saudade Daquele tempo Agora como eu Suguei digamos tudo isso E gostava disso tudo Eu também Eu não larguei disso Estava lá dentro de mim Só que eu estava consciente De que devia fazer Uma coisa nacional Uma coisa daqui Uma coisa com o ritmo De marcha roxo Entende? Então e depois Uma coisa com o ritmo De samba Uma coisa com o ritmo Nordestino E essas coisas Então eu não podia fazer Eu sou paraguaio Eu não podia fazer isso Então chamar os brasileiros Para fazer Então inspirado em tudo isso Que o senhor criou A oração pela arte Ou o OPA Esse encontro Que vem reunindo jovens De todo o Brasil Desde 76 Para ir lá Exatamente A ditadura Fez um grande favor Para a igreja A ditadura Fechou todos os canais Digamos Para os jovens Fazerem política Trabalharem Em prol do bem comum Só podia falar Ou só podia fazer Quem estava Na linha Digamos E muitos jovens Procuravam espaços Por todo lado Então a igreja Abriu-se esses espaços Esses jovens Que foram Durante o tempo De 66 Que eu cheguei 70 78 Esse tempo todo Esses jovens Queriam fazer alguma coisa Pelo seu país Mas Era perigoso Entrar nessas coisas Então Eram jovens De muito valor E eu fui recebendo eles Nos meus encontros Aliás Os outros encontros De igreja também Só que percebendo Que A música Não era tudo Precisava chamar As artes todas Eu queria terminar Essa entrevista com o senhor Pedindo para o senhor Cantar um trecho De uma música Muito bonita É uma poesia Do Dom Helder Que o seu grupo Do Opa Musicou Que é aquele poema O C1 Do Dom Helder E é muito bonito O senhor pode terminar? Ser um Ser tu mesmo Agora e sempre Ser um Ser tu mesmo Agora e sempre Ser um Ser tu mesmo Agora Mas se és um Com ele Ser mil Ser milhões De milhões Ser um Injá Sabra e Xatina Xingu Irã e Nicaragua Bangu Nordeste Varsóvia Ser todos E cada um Ser todos E cada um Ser todos E cada um Ser um Ser um Ser um Ser um Ser um Ser um Obrigado.